Ontem nós tivemos aí um incidente, e eu queria fazer esse relato aqui para trazer para a imprensa, para a comunidade do Distrito Federal, especialmente para toda a comunidade que é usuário, um relato bem preciso, o que que pode acontecer, os medidas que nós estamos tomando, para que não haja dúvidas e não tenha nenhuma falta de informação para o usuário, especialmente. Então, quero agradecer, amanhã deste domingo, que vocês estarem aqui, para poder compartilhar depois, através dos canais que vocês apresentam, essas informações que nós vamos trazer. Ontem é a tardezinha, já no princípio da noite, volta às 19h, nós tivemos novamente um incêndio, e um dos nossos vagões, era um veículo que estava vindo da estação central em direção a Águas Claras, e lá na estação 110, o piloto percebeu que tinha uma movimentação diferente dos usuários na plataforma, e ele parou o trem na estação 110, desceu para verificar o que que estava acontecendo, e percebeu que em um dos vagões daquele trem, estava tendo ali sinais de fumaça. Então, o que que ele fez? Dentro do procedimento que é estabelecido aqui dentro da companhia do procedimento operacional, ele evacuou o trem naquela estação, lá na estação 110, fez uma verificação em relação às condições daquela fumaça, fez o isolamento elétrico do vagão, para que ele não tivesse nenhum tipo de energia que pudesse alimentar eventualmente um foco do incêndio. Verificando tudo isso, ele acionou o CCO, o Centro de Controle Operacional do Metrô, relatou tudo o que estava acontecendo, o que tinha feito em conjunto com o CCO, e observando o procedimento operacional, eles tomaram a decisão de, entendendo que não havia nenhum tipo de risco, recolher o trem com o Pacto Aso Sul, que fica ali do ladinho do Pacto Shopping e bem próximo da estação 110. Então, esse trabalho todo entre evacuar os passageiros, isolar o sistema elétrico, dialogar para o sociólogo, óbito por uns 15 minutos. E nesse momento, o trem começou a ser recolhido somente com a presença do piloto para a estação do Pacto Aso Sul. Nesse trajeto, cruzou com o trem nosso que estava indo no sentido plano piloto, e esse piloto que estava conduzindo o trem no sentido plano piloto, reportou ao CCO de que tinha presença de fumaça no túnel. E aí, o CCO avisou, então, o piloto que estava no trem 18, que estava sendo recolhido, que tinha presença de fumaça. Então, o piloto, por precaução e segurança, parou na estação 114 para verificar aquela fumaça onde ele estava. E ao verificar aquela fumaça onde ele estava vindo, ali na estação 114, percebeu que havia já um princípio de incêndio, no momento no qual foi acionado o Corpo de Segurança Operacional, nosso, a equipe nossa, do metrô e também o Corpo de Bombeiro, que se deslocou até o local de um passo com o nosso Corpo de Segurança. A questão é que, até que as atuações todas pudessem ser feitas, tanto do Bombeiro quanto do nosso Corpo de Segurança, o incêndio se propagou e chegou à conclusão final de que o carro número 3 do trem 18 foi totalmente queimado e totalmente danificado. Então, certamente, as mais, o que vocês já devem ter, foi o que aconteceu ali com o trem no Rio de Janeiro. Então, o que nós queremos trazer hoje? Primeiramente, esse relato dos eventos que aconteceram ontem, entre 19 e 19 e 30. Naquele momento, nós fechamos toda a operação do metrô dentro da Asa Sul, porque o trem estava parado lá na estação 714. Ainda tinha a presença de fumaça no túnel, que precisava ser eliminado em função dos sistemas de restaustão que são funcionários, que funcionam no túnel. E nós precisávamos também recolher aquele trem que estava parado na plataforma da estação 714 para trazer aqui para a área de manutenção. Nós fizemos essa operação toda até por volta das 22 horas, quando foi reestabelecida a operação dentro da Asa Sul. E nós seguimos com a nossa operação normal até as 11h30 de ontem, às 23h30 de ontem. Hoje, a nossa operação está funcionando normalmente, desde as 7h da manhã. O metrô do Rio funciona a partir das 7h. E nós estamos monitorando e acompanhando a operação como fazemos todo dia e segue dentro da normalidade. E amanhã, às 5h30 da manhã, o metrô também estará funcionando normalmente, como nós temos feito todos os dias para atender a comunidade e o usuário do metrô aqui no Distrito Federal. O que nós estamos fazendo em relação ao incêndio de ontem? Nós temos aqui um procedimento que precisa ser seguido. O primeiro passo é trazer o trem para a área de manutenção. Nós tivemos já ontem alguma atuação e avaliação do Corpo de Bombeiros, que vai se desenrolar ao longo do dia, hoje e amanhã. Nós também acionamos através da Diretoria de Operação, precisamos trazer a equipe de perícia da Polícia Civil, para que ela também faça a análise com os perigos da Polícia Civil do que pode ter ocasionado esse incêndio. E nós vamos também, vocês sabem, nós temos aqui o Conselho Permanente de Segurança do metrô, que é o Conpes, construído por engenheiros e técnicos da companhia, que vai fazer também, a partir de amanhã, a constituição do grupo de trabalho e a avaliação técnica para emitir um parecer relatório final, tão logo seja possível, com a opinião do Copese em relação àquilo que foi, causou o incêndio. Paralelamente a isso, tendo em vista que esses últimos seis meses nós tivemos dois eventos como esse, um em janeiro, vocês estiveram aqui conosco também, e nos ajudaram a relatar o que aconteceu, divulgar a comunidade, as medidas todas que foram feitas, e esse de ontem, nós também vamos tomar aqui uma medida, outra diferente daquela que nós já fizemos em janeiro, hoje pela manhã eu já tive uma conversa via telefone com diretores da empresa que é fabricante desses trens, esse trem que foi incendiado é um trem da série 1000, que faz parte do conjunto dos primeiros, tem 12 e 20 trens que foram em treves, logo no início do funcionamento do metrô, e o trem de janeiro que também teve um dos seus casos incendiados, também é um trem da série 1000. Então eu conversei hoje com os diretores da empresa fabricante desses trens, para que eles possam vir nos auxiliar a fazer uma inspeção mais detalhada, e determinar eventualmente um programa de manutenção e reabilitação ou um plano de ataque, para que a gente possa primeiro identificar se é o componente, se é algum sistema que tem causado esse tipo de incidente, identificado essa causa, a gente planejar, juntamente com o fabricante, uma substituição de peças, componentes, modernização, enfim, uma ação que vai fazer uma reabilitação, especialmente dos trens da série 1000, para que a gente possa definitivamente mitigar e eliminar esse tipo de risco dentro do nosso sistema. Quando foi em janeiro, nós fizemos um programa de manutenção, que nós compartilhamos aqui também naquele evento, que nós pegamos todos os trens que circulam hoje na brota do Petro, tanto na série 1000 quanto na série 2000, e fizemos a inspeção termográfica desses trens. O que que isso fez? Nós colocamos esses trens dentro da área de manutenção, deixamos eles energizados, simulando uma situação de operação normal, regular, e depois nós entramos com câmeras térmicas, fizemos uma inspeção térmica dentro desses trens, para quê? para verificar se algum sistema, se algum componente elétrico, se algum componente eletrônico, estava apresentando risco de pulso evito, ou temperaturas elevadas, no sentido de que se identificasse alguma coisa nesse sentido, pudesse trocar aquele componente, porque uma temperatura elevada, além daquilo que o fabricante especifica, pode ser um indicador de algum tipo de risco. Esse trem específico, o trem 2018, passou pelo exame de demografia, e nada foi identificado naquele momento, naquela ocasião, que havia um alerta, que havia uma necessidade de troca de algum componente, ou de algum sistema. Então, assim, sob o ponto de vista, de manutenção e de engenharia, de manutenção nossa, aqui, nós estávamos totalmente tranquilos, até porque, nós temos o relatório de manutenção do trem 18, que é o que passou por esse exame de ontem, e ele cumpriu ao longo desse ano, nos meses de fevereiro, aliás, em março, abril, maio e junho, todo o programa de manutenção que estava especificado para ele. Nós temos aqui no metrô um conjunto de manutenção que a gente faz nesses trens com uma certa irregularidade, a gente chama aqui as trilhas de manutenção que diz o que que precisa ser verificado na manutenção, quando precisa ser verificado e como essa manutenção deve ser feita. O trem 18, que é o trem que foi, passou por esse incidente ontem, ele está com as suas manutenções totalmente um dia, todas elas manutenções preventivas dentro do programa de manutenção que nós temos aqui, ele não passou, nos últimos tempos, por nenhum tipo de manutenção corretiva, que é aquela que o trem apresenta o problema e é trazido para a manutenção para que esse problema seja corrigido. Todas as manutenções foram preventivas, que é a manutenção em que a gente tem, um programa de manutenção ser feito e dentro do prazo especificado, recolhe o trem voluntariamente para cá, para que aquela manutenção seja feita ali. Então assim, é um trem que estava, sob o ponto de vista de manutenção, operando de uma maneira muito segura, é uma manutenção 100% em dia, a próxima manutenção que estava o preventivo especificado para esse trem era na próxima semana, no dia 22, nós tínhamos já ele na escala, na verdade, o diretor, é o superintendente de operação, ele já estava na escala de ser recolhido para levar a manutenção, para passar dentro da trem de manutenção de X quilômetros, que era aquilo ali, que infelizmente nós tivemos esse incidente ontem à noite, com o trem, o carro 3 desse trem sendo incendiado. Então assim, nós vamos tomar essas medidas, fizemos isso em janeiro, quando nós tivemos aquele incidente, fizemos um conjunto grande de verificação, alguns trem passaram por correção, passaram por alguma manutenção. Em janeiro, o Comitê Permanente de Segurança concluiu o relatório, dizendo que as causas do incêndio, naquele caso, o carro foi distribuído dentro do armário elétrico, que é um dispositivo que fica dentro de cada um ladrão, que foi o que gerou fumaça, e como o sistema ficou energizado, os insufladores, que são os ventiladores que trazem ventilação para dentro do trem, aquele vento alimentou o fogo de incêndio que incendiou o carro naquele momento. Daquilo, nós fizemos o aprendizado daquele evento foi todo um programa de manutenção, especialmente usando os sistemas de câmara térmico, aqueles equipamentos que acharam necessidade trocar, nós trocamos, principalmente, alguns disjuntores dentro do sistema de armário elétrico, para poder reforçar a segurança, e fizemos uma mudança dentro do procedimento operacional, que era relacionada ao isolamento elétrico dos carros quando houvesse um sinal de fumaça, como aconteceu naquele momento. a operação, e a ação do piloto que conduziu o trem 18 ontem, foi perfeita, sob o ponto de vista do procedimento operacional, tanto do piloto quanto da equipe de segurança, que estava na plataforma da estatação 110 quanto da 114, e a equipe do CCO. Mas nós também temos um aprendizado hoje, tanto a Belar como o Vitor, que é o superintendente de manutenção, o Varsakim e eu, que ontem ficamos avaliando esses sistemas aí, junto com as respectivas equipes, a gente vai fazer já também uma outra alteração dentro do procedimento de operação nossa, para garantir mais segurança dentro do sistema. Por quê? Porque o nosso programa hoje, o nosso procedimento hoje, ele especifica que exatamente o que o piloto fez, verificar se tinha fumaça, aonde tinha pó, se entendeu, o piloto que é responsável pelo trem, junto com o CCO que é responsável pela operação, de que tem uma segurança, para transportar esse trem, recolhê-lo até um dos pátios de manutenção, seja água sul, seja águas varas, que esse trem pode ser retirado da linha e ser trazido até um dos pátios. Nós estamos avaliando uma alteração dentro desse procedimento, que é o quê? Se houve um sinal de fumaça, como aconteceu em janeiro e como aconteceu ontem, o trem não só será desenergizado, o vagão aonde está tendo um sinal de fumaça, mas o trem todo será desligado e ele vai permanecer na linha onde é que ele estiver, seja na estação, seja em alguma linha de manobra, para que a equipe de manutenção possa ir até o trem, fazer uma avaliação mais profunda e autorizar, então, a retirada do trem local. Por quê? Porque é, obviamente, uma avaliação que é muito mais segura e prudente a gente ter um trem na linha parada, eventualmente, com uma circulação e um determinado trecho em velocidade reduzida ou em vista ingela, do que fazer a retirada de um trem como nós fizemos ontem, como foi feito em janeiro, e ter um incidente como esse de ter um incêndio, por exemplo, dentro do trem. O trem, assim como em janeiro, já estava totalmente evacuado, não tinha presença de passageiros, o que, para nós, reforça que o procedimento operacional, hoje, apesar dessa melhoria que nós estamos estudando aqui, dentro da engenharia e das equipes técnicas, de fazer uma melhoria ainda mais do procedimento operacional. A gente entende que o procedimento, hoje, está ainda adequado. Por quê? Porque a ação do piloto, o corpo de segurança e o CCO fez com que, apesar da gente ter um incidente, esse que aconteceu, aconteceu um incidente com um trem que estava vazio, já em recolhimento, e mostrando que a segurança do passageiro, que é a nossa principal prioridade, ela continua sempre preservada e garantida. O que nos aconteceu, é um dado material, é um prejuízo físico de ter um carro a menos dentro da descontabilidade. mas a equipe de operação e de manutenção, também, já está com um plano estratégico, e já estabelecido. Uma vez que nós temos o carro 4, que foi o trem que se incendiou em janeiro e este agora, nós vamos fazer o remanejamento de veículos, de vagões entre esses carros, de modo que a gente reabilite novamente os dois trens, para que eles possam entrar em circulação, o mais breve possível. Em cerca de 30 dias, esse trem 18, já estará novamente em funcionamento, e mais ou menos uns 3 meses, nós vamos ter o trem número 44, que vai estar em funcionamento também, que é aquele que foi incendiado em janeiro, dentro de uma atividade de manutenção, que nós já estamos programados para fazer. Então assim, esse foi o desenrolar dos eventos de ontem, e eu queria compartilhar com vocês, para que nós pudéssemos trazer essa informação, bem detalhada, de tudo o que aconteceu, das medidas que a companhia já está tomando, no sentido de, aperfeiçoar ainda mais o nosso procedimento internacional, para garantir ainda mais a segurança, tanto dos usuários, quanto dos nossos funcionários, e também dos nossos equipamentos. E, com esse relato, poder mostrar que, sob o ponto de vista de segurança, que a gente está muito bem preparado, a gente está com o procedimento adequado, que o usuário pode ter a confiança de amanhã, quem precisar, e quem for usuário, frequente com o vetro regular, do nosso sistema, de banco de investação, que o vetro vai estar funcionando. Normalmente, com toda a segurança, com toda a habilidade que a nossa equipe tem, para colocar algum transporte para vocês, usuários do vetro com muita qualidade, com muita eficiência, com muita segurança. é uma fatalidade, veja em vista que, o trem 18, está com um programa de manutenção, 100% em dia, assim como todos os trens da nossa frota, que estão circulando hoje. A gente tem um compromisso muito sério com a segurança, a gente tem um compromisso muito sério, com a operabilidade desses trens, para que eles possam entregar, o transporte todo dia, a partir de 5h30 da manhã. Então, assim, realmente, foi um incidente sério, porque um veículo incendiar é um incidente sério, a gente tem consciência disso, mas com a ação e o treinamento da equipe, e a ação precisa, seguindo o procedimento, seguindo o treinamento, a gente conseguiu evitar que fosse, enfim, um incidente de maior gravidade. Então, eu queria colocar isso para vocês, abrir para vocês as perguntas, né? Nós estamos hoje mobilizados ao longo do dia todo, as equipes de manutenção, as equipes de operação, a equipe de operação, revisando os procedimentos, a equipe de manutenção, fazendo aquilo que faz todos os dias, manutendo aí todos os nossos equipamentos, julho, março, ontem, ao longo da noite toda, tivemos muita presença aí, com a nossa equipe, secretário Zelo, tinha outros compromissos agora de manhã, inclusive na agenda oficial da secretaria, mas ele também está aqui conosco, para poder participar dessa proletiva, conhece bem o sistema, acompanha muito bem o sistema, e está aqui conosco também, para poder trazer essa segurança, e conforto ao usuário, de que apesar dessa notícia muito ruim, muito triste de ontem, que nós estamos preparados para poder enfrentar essas emergências, enfrentar esses desafios no Plenão Transporte de Navidade. Então, vou abrir para poder, as palavras, e nós vamos poder responder a nada acontecendo também. Fala, obrigado. Obrigado.